Fala meu povo galerístico Vocês estavam com saudades de mim? Eu digo com saudades de mim, vocês estão vendo o vídeo meu aí Mas esses vídeos são vídeos antigos, não são vídeos recentes Pra falar a verdade, outro dia eu fiz um vídeo aí, fiz um teste aí Ah, vamos pra vinheta, depois eu falo pra vocês do teste O meu canal tinha que chamar teste, não tinha que chamar Dr. Gori Estamos de volta com a escuridão aqui nos vídeos do Gori Falando de teste, vocês sabem que eu comprei a câmera que era da minha prima É uma câmera que ela comprou na China Ela pagou baratinha e vendeu pra mim baratinha também O que acontece? Ela tem lá a entrada micro USB Aí eu coloquei o microfone da Xtrax Smart 2 nela E vim gravando, só que o som não ficou bom não Não prestou Ai, ficou uma carniça O som com a carniça, a imagem também não ficou boa Apesar de eu ter gravado de dia Não era de dia, né? Era de manhã, mas o sol tava legal A imagem ficou mais ou menos, mas o som não colaborou não Eu não sei se eu apaguei ele, se ele tava... E o duro, eu não sei E aí, a imagem fica meio que em câmera lenta Parece que tá... Vai e para, vai e para, vai e para Diz que é 30 frames, mas esse lá aqui também filma 30 frames E nem por isso ele fica indo e parando, indo e parando, indo e parando Mas... Eu vou ver se eu consigo dublar ela e dar uma adiantada Ah, se eu acelerar um pouco a velocidade Eu acho que vira Brasil, hein? Olha o vento, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando Mas beleza E é o seguinte Eu tinha uns vídeos aí meus, antigos, parados Aí eu tinha que... Eu tinha que desovar eles, né? Desovar assim... Usar Para não perder Acho que eu usei tudo, hein? Todos os vídeos que eu tinha gravado, eu usei Então agora, todos os vídeos que você vai ver no canal Agora é tudo vídeo novo Novo assim, vídeo recente Não tem mais nenhum vídeo antigo O vídeo do apartamento era antigo O vídeo da rádio que o Geraldo Atcherton pediu Era antigo Esse é o do óculos aí É, faz 300 anos que eu tô usando o óculos já E agora que eu achei o vídeo O da rádio vocês viram que é tão antigo Que era domingo de eleição, né? A eleição foi quando? Em novembro? Eleição? 15 de novembro, né? É E eu pus ele esses dias Mas acho que valeu o registro, né? Tá legal Qualquer dia eu vou fazer um vídeo durante um programa meu Não posso colocar as músicas, né? Vou colocar no vídeo só as partes faladas E quem sabe anunciando e desanunciando as músicas Mas tá valendo Então esse daqui, o vídeo vai ficar escuro pra caramba É Porque O que que acontece? Esse vídeo do óculos que vocês viram Era pra ele ter saído Deixa eu ver Onde não Era pra ele ter saído ontem Aí eu entrei lá na hora Pra ver Vou ver se alguém viu, né? Porque A gente é pesado desse jeito Você coloca o vídeo lá Vamos ver se tem pelo menos Uma visualização Nada Aí Tá ali Vídeo postado há 15 horas Nenhuma visualização Vídeo postado há 3 dias Nenhuma visualização Dá certo agora E querido Avisa o carro que você vai virar, filhote Aí eu fui lá ver Eu falei Não, o vídeo tá não listado Aí eu peguei E liberei ele agora há pouco Então esse vídeo que eu tô fazendo Acabei de lançar o vídeo do óculos E a partir de amanhã O vídeo todo dia vai voltar E os vídeos todo dia Gravado No dia Não, deixa eu ver Pera aí Esse vídeo vai amanhã O que eu gravar no amanhã Vai no depois É O vídeo que grava num dia E vai no outro, tá? Eu tô vendo se dá pra eu fazer assim Eu gravar de manhã E postar ele já à noite Mas eu não sei se vai dar certo Porque tem dia que não dá Pra você gravar vídeo, né? Não dá assim Não por causa de tempo Tempo eu tenho Eu não tenho Muitas vezes a câmera Vou ter que fazer uma bolsinha Colocar as coisas tudo junto Porque Fui procurar a lente do celular E agora não achei Falei, ó Vou gravar assim mesmo Se ficar bom Eu coloco no canal Olha o vento me atravessando Me atrapalhando Errou esse vento Querido Olha a motica Essas motinhas gordinhas Ah, o Aeromotocar falou O modelo da modelo Eu esqueci Outro dia eu vi uma Assim que eu tinha falado Eu ainda tava com ela Com o nome fresco Na mente Ah, não vou no hashtag Escuridão, não Sem lente Sem nada Com escuridão do caramba Não vai dar certo Ah, e o carro dali Pegaram, ó Vocês lembram? Que tinha um carro Tá parado aqui direto Um verdão Não sei lá Será o Alfa Romeo Que diz Grama que era aquilo Mas assim Outro dia de dia Ele não tava aí não Ali embaixo tem um restaurante Japonês Eu acho Pelo nome Acho que é japonês Qualquer hora Vou passar lá Mostrar pra vocês Aqui com o verano O verano Eu não sei da onde Aparecer essa valeta Eu passo aqui direto Eu não tinha visto Aí um dia eu passando aqui Trazendo o Henrique do jogo A valeta ali no meio da rua Então eu tô cobrindo as férias dele Tem um programa lá Que é à noite Fizemos um programa lá à noite Conversa com o autor E... Aí eu tenho que cobrir ele Eu tenho que fazer a parte técnica Do programa, né? Conversa com o autor Com Geraldo Campetti É Geraldo? Campetti Geraldo Campetti Alguma coisa Ele é vice-presidente Da parte doutrinária Da Federação Espírita Brasileira Federação Espírita Brasileira Acho que é isso mesmo FEB, né? E apresentador também da FEB TV Então é isso Só pra dar aí um salve pra vocês Que nós estamos voltando Com a corda toda Vamos apresentar mais vídeos Todos os dias Da noite Ok 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 Então é isso daí Ó, vocês estão deixando like pra mim? Vocês viram aí Tem uns vídeos Eu não sei o que que tá acontecendo, hein? Tem uns vídeos meus Que assim que eu coloco Vai lá, vai dar 30, 40, 50 visualizações Aí no outro dia Só tem 10, 15, 30 Aí eu não sei o que tá acontecendo Like que é bom nada E aí, cara Olha o espaço Dá pra passar rasgando, filho Lógico que dá Tá escuro, mas dá Pô, gente Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Quem me acompanhou até aqui Chegamos Sãs e salvos Graças a Deus E secos E tá ventando Eu não sei se vai chover Eu não sei se vai fazer frio Eu não sei o que tá acontecendo aqui, hein? Lá na Marcia Lá no Rio Grande Lá na cidade de Rio Grande No Rio Grande do Sul Ela disse que o bicho tá pegando É chuva É vento É tudo quanto é coisa Agora aqui tá sossegado Aqui pelo menos se eu cair da moto Ou trombar em alguém Eu tô perto de casa Minha mulher vem aqui Busca eu e leva eu embora Né? Não posso atropelar lá pra trás Lá Aí complica Aí complica Chegamos, viu? Obrigado Deixe seu like Deixe seu comentário E se inscreva no canal E volte sempre Tá certo? Fui